Oi gente! Gente, dá pra acreditar que esse já é o nosso último vídeo do ano todo dia? Eu não sei se eu tô feliz, se eu tô triste. Pra encerrar esse mês que foi tão especial, eu quis trazer um vídeo especial também. Hoje eu vou imitar as fotos de vocês, minhas seguidoras. Eu fiz um vídeo aqui esse mês de um desafio criando fotos criativas... Criando fotos criativas não, né? Fazendo fotos criativas. Vocês gostaram muito e como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, eu decidi imitar as fotos de vocês. Eu vou tentar reproduzir aí as poses, os looks, os lugares, enfim. Vou tentar dar o meu melhor como uma forma de agradecimento também, sabe? Eu sou muito, muito grata a cada uma de vocês que me acompanham todos os dias, que me enchem de carinho, que estão aqui comigo, que me inspiram, que me motivam. Uma coisa que eu sempre falo e que eu vou falar de novo, é que muitos de vocês falam que eu inspiro vocês, seja no cabelo, seja em qualquer outra coisa da vida, mas o que eu quero dizer é que vocês me inspiram muito mais, sabe? Com os comentários, com todo o carinho que vocês me dão, de verdade. Vocês fazem a minha vida ser ainda mais especial, então muito obrigada por tudo. Muito obrigada por todo o carinho nesse ano todo dia. Ah, e não fiquem tristes porque o ano todo dia tá acabando, viu? Porque em dezembro eu quero fazer algumas coisas diferentes aqui no canal, então fiquem ligadas, se inscrevam, continuem engajando pro YouTube notificar vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá pra essas fotos. Vamos lá, eu já tô maquiada aqui, eu só passei esse batom marrom, porque a primeira foto que eu vou imitar é essa daqui, é da Letícia Ribeiro. Eu quis imitar essa foto, gente, por quê? Além de ser linda, né? Muito linda essa menina. É porque, gente, eu tenho uma saia amarela, eu tenho uma jaqueta preta e eu tenho uma bota vermelha. Aí eu falei, o quê? Eu vou imitar mesmo e vamos ver se vai dar certo, só que a foto dela tá à noite, então eu não sei se vai ficar o efeito da foto parecido, tipo a iluminação e tal, mas o look eu acho que vai ficar parecido. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Say hello! Hello, Frank! Gente, a Amanda vai me ajudar mais uma vez. Confiram o vídeo que a gente gravou nesse ano todo dia. Como que era o nome do desafio? Eu não mostro a gente ainda, ela fica me filmando assim, sem maquiagem. Linda! Fotos criativas, né, que a gente gravou. Confiram aí também esse vídeo. Confiram aí, tá aqui, ó. Gente, essa é a vida real da Ana, ó. Eu falei assim, grava uma selinha com calça na bota, sabe tipo, aquela selinha desse? Selinha que não mostra nada, só a bota. Só a botinha, a pé. Aí ele vem e me mostra, ele se abalha. Tira a jaqueta, que a jaqueta dá. Letícia, isso tá por cima. Ai, não sei. Vamos pro cenário, depois a gente tenta colocar a mão. Na foto da Letícia, ela tá com a parede cinza. Eu não sei se a gente vai encontrar uma parede cinza com sombra agora, porque tá muito som lá fora. Então a gente vai tirar, como vocês podem ver, minha cara já tá derretendo assim. Então a gente vai tirar dessa parede que temos aqui em casa, que eu acho que tá legal pra... Let's go! Let's go mesmo, né? Ela chama Letícia de seguidores. Let's go! A próxima foto que eu vou imitar é essa aqui, da Miriam. E, gente, eu acho que essa daqui vai dar certo, porque eu peguei uma camisa jeans mais ou menos da cor da dela. E a gente veio pra um lugar onde tem muita coisa verde. Essa foto a gente vai tirar com a câmera e não com o celular, porque tá com o fundo, assim, mais desfocado. E eu achei o cabelo dela muito lindo e eu acho que vai lembrar um pouco o meu, assim, por causa do volume e tal. Então talvez a foto fique um pouco parecida. Não sei, né? Talvez, mas não fique. Mas o que vale é a intenção. Vamos lá. Conseguimos imitar essa foto aí da Miriam. Miriam ou Miriam? Miriam ou Miriam? Me conta aqui. Eu não consegui, gente, fazer essa jogadinha, assim, sabe? A modelo não ajudou. A modelo não ajudou. Miriam, você vai ter que me ensinar como é que faz essa pose aí. Mas, enfim, a gente vai agora pra próxima foto, que é essa aqui. E eu quis muito reproduzir essa foto porque eu tenho esse produto aqui na minha casa. Então talvez vai ficar bem parecido. Vou ver se eu tenho uma blusa mais ou menos com essa estampa da Mai. Vamos lá. Vamos lá. Decidimos tirar a foto aqui em casa mesmo, porque aqui no quintal tem um chão que é cinza, assim, que vai ficar parecido com o da foto. Gente, vocês acreditam que fez sol o tempo todo e justo agora, na hora da foto, não tá fazendo sol. Mas eu acho que, mesmo sem um sol, vai ficar legal. Gente, conseguimos. Nossa, eu até chorei porque... Eu fico emocionada porque a foto ficou tão linda que ela chorou. Não foi, não. Gente, é porque tá sol e aí não tá sol e vem sol e vem claridade e o olho fica lacrimejando. Mas eu gostei muito da foto. A gente tirou algumas com sol, outras sem sol. Eu não sei qual vai ficar melhor, mas a gente coloca aí pra vocês. Gente, minha maquiagem já tá toda derretida, vocês não reparam, não. A próxima foto que a gente vai tirar é esta aqui, da Princesa Cacheada. E eu achei muito legal. Ela tem várias fotos criativas e é uma foto com picolé, tá calor, acho que vai dar certo. Vamos lá, gente. Encontramos uma parede branca aqui que não esteja batendo muito sol no corpo de bombeiros da Coyhai. No corpo de bombeiros, a gente tá tipo assim. Eu vou colocar vocês aqui e vamos lá tentar tirar essa foto. Antes que esse picolé derreta, antes que os bombeiros tirem a gente daqui. Agora vocês acham que ela não vai fazer o quê? Faz com picolé, né? Que pena dessas? A próxima foto que eu vou imitar é essa daqui, da Laísa. Ela tá numa parede, num muro, assim, que tem essas folhagens aí, essas plantinhas. E a gente veio pra isso aqui pra tirar a foto. E eu até coloquei uma jardineira, assim, pra ver se fica mais preciso. Cadê a dela floridinha, a minha xadrez, mas eu acho que vai ficar legal. Vamos lá. A próxima foto que a gente vai imitar é essa daqui, da Carol. E ela tá com uma flor, a gente achou uma arvorezinha aqui, pegou uma florzinha. A foto é linda, tem que ficar bonita também. Gente, eu achei que essa ia ser fácil, porque é só pôr uma flor tampando o olho. Mas não é bem assim. A flor tinha que tampar todo o olho. Tem o ângulo, tem o jeito do cabelo, tem o lado que o cabelo fica, tem o olhar. Mas acho que deu certo. Ufa, terminamos. Finalmente todas as fotos, gente. Deu muito trabalho. Hoje o dia tava muito quente. Então tem que ficar trocando de roupa, trocando de batom, indo pro sol. Mas valeu muito a pena. Eu amei o desafio. Mesmo que as fotos não fiquem idênticas, né? Eu acho que vale a intenção. E foi muito legal ficar olhando pro roxinho de cada uma. Se você aí mandou a sua foto, ou eu não escolhi a sua foto, gente, se pudesse eu reproduzia de todo mundo, sabe? Só que eu tentei selecionar algumas que eu vi, que eram mais diferentes, mas que eu conseguiria reproduzir. Entende? Com as roupas que eu tenho, com o lugar que eu tenho. No meu quarto tá uma bagunça aqui no fundo. Não repara a bagunça, mas eu acho que a gente já tá bem íntima, né? Pra ser o último vídeo aí do mês. Acho que uma bagunça em outra aqui não faz mal. Mas é isso. Encerra esse vídeo assim. Encerra esse dia assim. E a palavra é gratidão mesmo, assim. Por todo esse mês que vocês estiveram aqui comigo. De coração. Muito, muito, muito obrigada. Essa é a terceira vez que eu faço o ano todo dia. E toda vez que acaba, sempre me surpreende, sabe? Sempre me surpreende saber que tem pessoas aqui que me acompanham todos os dias. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Não é mais até amanhã, né? E até mais. Tchau!